E aí, pessoal, beleza? Sou a Nath, você tá no Pilha de Leitura, e a resenha de hoje é um livro que tem criança, que tem amizade, boas recordações, que prova pra gente que a magia pode acontecer no mundo, desde que exista alguém que acredite nela. Até parece comédia ou fantasia, né? Mas não, é terror. Ah é, esqueci de falar, tem palhaço. Eu acho incrível como todos os livros do Stephen King sempre tem crianças. Em instituições várias, né? Uma turma de crianças contra uma outra turma de crianças. Elas são muito legais, mas também tem as brigas e tudo mais. São crianças normais, como qualquer outra criança no mundo, como a gente vê criança hoje em dia. Só que a gente conhece essas crianças no começo do livro, a gente conhece elas já adultas, depois de muitos anos terem se passado, de quando elas enfrentaram uma coisa. De quando elas enfrentaram essa coisa e derrotaram essa coisa. Mas eu não morri. Tem uma coisa assombrando o Derry. Uma coisa que os amigos Bill, Richie, Stan, Mike, Ed, Benny e Berville já tinham enfrentado antes e tinham esquecido. Uma coisa que na maioria das vezes assume a forma de palhaço. It é um livro muito comprido, com certeza é o livro mais grosso que eu já li. Antes tinha sido Os Pilares da Terra, do Kim Follett, mas It tem umas 100, 200 páginas a mais. E evidentemente é um livro muito detalhado. E é incrível como cada detalhe faz sentido na história e faz você entender melhor todo o andamento do que acontece. Também vale dizer que pelo menos pra mim, em nenhum momento do livro, você fica com aquela sensação que o que você tá lendo é só pra encher linguiça, é só pra estar lá, que é desnecessário. Não, de forma alguma. Eu acho que tudo que tá lá no livro, ele é realmente necessário pra você conseguir ter todo o entendimento lá de Derry, da coisa, da amizade deles e tudo mais. Na verdade foi até a sensação inversa de encher linguiça, né? Pra mim, eu me senti realmente amiga de todas as crianças lá da história. A gente já começa o livro, então, sabendo que os sete amigos tinham enfrentado uma coisa muito estranha, muito assombrada, quando eles eram crianças, mas que eles não se lembram de nada do que aconteceu. E esse algo, essa coisa esquisita, tá de volta pra essa pequena cidadezinha aí do Maine e cabe ao Mike, que é o único que continua morando lá, contatar todos os outros amigos e pedir pra eles voltarem pra cidade, porque eles precisam se reunir, precisam enfrentar essa coisa. Daí a gente passa por uma sequência de capítulos pra gente conhecer cada um dos personagens. Então a gente descobre com o que eles estão trabalhando, se eles são casados, se não são casados, se tem filhos, se não tem filhos e tudo mais. Então a gente conhece realmente a vida deles adultos e tudo que eles têm atualmente. Só que essa coisa é uma coisa tão terrível que, inclusive, um dos amigos, quando fica sabendo dessa notícia de que tem que voltar, ele se suicida. E essa é só a primeira de muitas mortes que acontecem no livro. Depois os capítulos no livro passam a se alternar entre o passado e o presente. O passado, no caso, é 1958, quando eles enfrentaram a coisa pela primeira vez. E o presente seria o ano de 85. E ambos os períodos aí se encaixam bem, não fica nada em aberto, não fica nada falando, nossa, quando aconteceu isso? Então são bem... as histórias, os dois anos aí são bem encaixadinhos na história do livro. A gente descobre que essa turminha aí de sete, eles eram conhecidos como os otários na escola. E eles acabaram fazendo amizade depois de eles terem escapado da coisa de alguma maneira. Não de quando eles derrotaram mesmo a coisa lá depois juntos, mas de quando eles enfrentaram, quando eles viram a coisa pela primeira vez. Porque a gente sabe que algumas crianças morrem, enfim, então essas crianças que morrem, elas foram atacadas pela coisa. Então esses sete amigos, eles foram atacados de alguma forma e escaparam. Só que eles não sabiam que eles estavam escapando da morte, na verdade. Só que eles sabiam que era alguma coisa meio esquisita. Então um dia eles se encontraram lá, num ponto de encontro lá que eles tinham, sem querer, na verdade, porque eles nem se conheciam muito bem. E aí eles começaram a conversar sobre isso. E todos os sete viram que eles tinham histórias de como eles tinham escapado da coisa, desse palhaço, desse mendigo, ou de, né, porque cada um aparecia de uma maneira. E aí eles ficaram amigos. E aí a gente também descobre que não sei como, eles não conseguem se lembrar de absolutamente de nada. Com exceção do Mike, que foi o único que não deixou a cidade. Então você imagina que de repente tem alguma coisa na cidade, que faz o Mike conseguir se recordar de tudo o que aconteceu, mas os outros que não estão mais lá, meio que apagou tudo da memória. Então é como se sair da cidade fosse uma forma de esquecimento, mas ao mesmo tempo, conforme eles voltam e conforme eles vão passando um tempo lá, as memórias também vão lentamente voltando pra eles. Além das histórias aí dos personagens, né, dessas crianças que cresceram, e dos outros personagens em si que a gente conhece no livro, que são muitos, a gente também conhece as histórias de Derry, da cidade de Derry, e as loucuras coletivas que acontecem lá. E que daí o Mike consegue perceber que essas loucuras coletivas acontecem a cada 30 anos. Tem muita morte, muita maldade. E o Pennywise, ele muda de forma várias vezes pra ele conseguir seduzir as vítimas dele. O livro realmente prende do começo até o final. O que é a coisa, a gente nunca sabe exatamente ao certo. Mas a gente sabe que é alguma coisa muito maligna, que vive do medo das pessoas e que se esconde nos esgotos de Derry. Assim, e cada um vê de um jeito diferente. O jeito mais comum acaba sendo palhaço. Eu acho que isso quer dizer que a maioria das pessoas tem medo de palhaço. O que eu não entendo, porque os palhaços são fofos e engraçados. Eu achei um livro, assim, muito emocionante. Não medo, medo não é a palavra certa, assim, pra falar dos livros do Stephen King, na verdade. Mas é muito emocionante mesmo, do começo ao final. Da desespero, da ansiedade, da revolta. E um final que talvez não fosse pra ser triste, mas que eu, particularmente, achei bem triste. Já leram It? Conhecem a história? Deixa aqui nos comentários também a indicação de algum outro livro de terror que vocês queiram que eu leia. Pessoal, obrigada por ter visto o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, pra poder ficar sabendo de todas as novidades aqui do Pilha de Leitura. E aproveita também pra avisar pra todo mundo que o Pilha de Leitura tá aqui no YouTube. Obrigada e até a próxima. Tchau! Tchau!